Muito bem, pessoal, aqui é o professor Baroni, mais uma vez eu passo aqui para fazermos um vídeo sobre fundos imobiliários. E o tema é tributação. Mas, Baroni, por que voltar nesse tema agora? Na verdade, muitas pessoas estão incomodadas, muitas pessoas chegaram no mercado nos últimos meses. Vamos lembrar que aquela última vez que o assunto realmente esquentou e que nós tivemos que debater foi lá em 2021 e nós temos recebido entre 25, 30, 40, 45 mil novos investidores de fundos imobiliários. Então, é natural que a dúvida vem e vai. Então, vamos esclarecer aqui um pouco, vamos ser um pouco mais pragmáticos aqui, até para mostrar algumas informações para vocês. É muito importante que todos tenham esses detalhes, até para que possam investir com mais segurança e mais consciência. Antes de lembrar a todos vocês que nós estamos na nossa Black Friday, tem todas as informações aqui na tela, temos também na descrição do vídeo. Então, confira, aproveite, muitas oportunidades para vocês aí nas assinaturas da Suno. Seguindo em frente também, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele joinha e também o seu comentário. Pois bem, Baroni, por que as pessoas estão um pouco mais tensas com essa questão da tributação? Não é novidade para ninguém que a mudança do governo aí tem gerado algumas preocupações fiscais, uma vez que há obrigações aí, há promessas a serem cumpridas e o espaço fiscal estava um pouco menor e, naturalmente, nessas horas se pensa em como tirar receitas de outros lugares, como criar receitas de outros lugares. Eu entendo que existe uma caixinha grande, uma caixona chamada de reforma tributária. Essa caixa grande é complexa, ela é muito difícil de ser feita e, talvez, os governos, não só o governo atual, mas o governo também que irá assumir a partir de 2023, sempre opte por, talvez, desmembrar um pouco dessas caixinhas e tentar tratar caso a caso. E a nossa caixinha aqui da tributação de fundos imobiliários, ela foi tratada em 2021. Vocês vão se lembrar muito bem ali, em meados de 2021, que a gente falou bastante sobre isso, tinha sido uma clara tentativa de tributar, tirar a isenção dos fundos imobiliários e, naquele momento, a gente debateu bastante o assunto. Mas, como eu disse, eu quero ser mais pragmático aqui nesse vídeo, então deixa eu compartilhar uma tela com vocês, acho que é muito importante vocês entenderem o que eu vou mostrar aqui, tá? Vamos lá. A lei de 11.033, de 21 de dezembro de 2004, tá? 2004. Então, lá se vão aí 18 anos, tá? Ficam isentos do imposto de renda. Artigo 3º, inciso 2. Na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, a remuneração produzida por letras hipotecárias, certificados de recebíveis imobiliários e letras de crédito imobiliário. Então, o que a gente mais está acostumado a ver aí são as, os CRIs e as LCIs. Então, veja como o inciso 2, dentro desse artigo 3, diz que CRIs e LCIs, né? Além da letra hipotecária, mas vamos nos concentrar nesses dois, estão isetas, tá? Vamos ao inciso 3, que, na minha opinião, é o mais relevante de todos. Na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, ou seja, os FIIs, e pelos fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, que são os fiados, cujas cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em Bolsa de Valores no mercado de bocão organizado. Nosso caso aqui, Bolsa de Valores, né? Essa redação, ela foi dada pela Lei 14.130 de 2021. Opa, peraí, Baroni, essa lei de 2004, né? E apenas agora, um ano atrás, teve alguma alteração nessa redação aí. Sim, o que aconteceu em 2021? O fundo imobiliário hoje é aquele ativo que tem, no mínimo, 50 cotistas listado na Bolsa, né? Não tem ali investidor com mais de 10% do fundo, né? Que tem todas aquelas regrinhas. Este fundo é ir do líquido de imposto de renda, né? Não tô falando de grande capital, na renda, na distribuição da renda, na fonte e na declaração de ajuste anual. Nós não estamos falando de grande capital e nem é interesse de falar aqui. O fiagro veio exatamente com a mesma mecânica. Por isso que muitos de vocês perguntam sobre fiagro, porque, de fato, até do ponto de vista aqui do texto da isenção, eles se misturaram. Então, as pessoas misturam naturalmente, né? O que que é o fundo imobiliário, o que que é fiável. Embora sejam produtos que tenham várias correlações, a sua essência é diferente, né? Um tá voltado para o agro, outro tá voltado para o universo imobiliário. Calma que eu já volto nesse assunto. Inciso 4, na fonte da declaração de ajuste anual das pessoas físicas, a remuneração produzida por CDA, né? Que a gente ouviu pouco, o WA, Certificados de Direito do Agronegócio, que é o CDCA, Letras do Agronegócio, esse aí o pessoal já conhece mais, as LCAs, e os Certificados do Agronegócio, que são os CRAS. E por que que eu estou insistindo com vocês? De novo aqui. Porque os fiagros, eles estão se desenvolvendo basicamente em três tipos. Aquele que é o arrendamento da terra, né? Que você tem posse da terra e a renda para um terceiro. Este, na minha opinião, é o que poderia ter a maior, assim, projeção para o mercado, do ponto de vista de qualidade de crédito, qualidade de renda e proteção, porque você estaria associando ali ao equivalente, a exploração daquela terra, a melhoria, poderia ser contratos até um pouco mais ligados a todas as safras, etc. Só que é muito complexo desenvolver isso, então, isso está se desenvolvendo em marcha lenta, bem devagarzinho, aos poucos. O outro mercado que também está se desenvolvendo é da armazenagem, que são cilos, sementeiras, etc. Esse mercado, eu acho que ele tem aí um retorno interessante, porém, o que ainda as pessoas têm dúvida, o mercado tem dúvida, é quais seriam os valores residuais desses imóveis, né? Fazendo uma comparação simples. Um escritório na Faria Lima, um galpão logístico num raio 15, raio 30 de uma região metropolitana, se ele ficar vago, se, enfim, não der certo, o valor residual desse ativo é alto. Você tem uma facilidade muito grande de olhar e precificá-lo, porque você sabe o quanto custa. Mesmo vago, a precificação é mais tangível, né? Esses imóveis, nos seus valores finais dos aluguéis, ou seja, quando você estiver finalizando o contrato, é um imóvel que está dentro de um recorte de uma fazenda, ele está dentro de uma área muito específica, e qual seria o valor residual? Então, o mercado ainda está buscando mais respostas com relação a isso. Então, temos arrendamento, temos esses, os cilos, né? Da armazenagem, e temos o de crédito. E aí, agora, volta onde eu quero explicar no vídeo. Os fiagros, hoje, que estão mais se desenvolvendo são os equivalentes aos fundos de CRI, os fundos de papéis. Então, os fiagros, basicamente, são fundos de CRA, são fundos de papéis. Diferentemente da nossa indústria de fundos imobiliários, que nasceu no tijolo e ficou vários anos apenas tendo fundos de tijolos, e apenas ali em 2008, 2009, 2010, que começaram a aparecer os primeiros fundos de papéis, mas muito incipientes, somente depois de 2016 e 2017, é que eles começam a ganhar atração, os fiagros aconteceu ao contrário, eles estão nascendo mais dentro do crédito, né? E aí, eu te pergunto, diante dessa tela que está aí na sua frente. Uma isenção, o fim de uma isenção, é muito difícil você não impactar tudo, né? Você vai ficar fazendo recortes nesses incisos, dentro desse artigo, vai tirar do agro, mas não vai tirar do imobiliário, mantém do imobiliário, mas não tira do agro, tira do CRI, mas não tira do CRA, tira da LCI, mas não tira da LCA, tira da LCI, mas não tira do CRI, tira do CRI, mas não tira do FII. Ou seja, como que se resolve uma situação como essa? E aqui eu quero lembrar a todos vocês, o tanto, deixa eu só voltar a tela aqui para mim, o tanto que, se você tiver, assim, uma decisão mais técnica, mais pragmática, o tanto de boas oportunidades que os próprios governos poderão se beneficiar, governos federais, estaduais, locais, municipais, porque quando você tem um imóvel de 300 milhões de reais sendo construído, sendo feito, e hoje, claramente, os fundos imobiliários são protagonistas nesse tamanho de imóvel, o quanto de emprego que se gera, o quanto de benefício local que se gera, e o quanto que isso faz com que as novas transações passem a ser melhor, desenhadas e mais motivadas entre os grandes players nacionais e, por que não, internacionais. Então, isso é muito importante de qualquer governo, de qualquer equipe técnica, ter em mente. E foi isso muito debatido quando, em 2021, tivemos ali a tentativa de fundos imobiliários, de tributação de fundos imobiliários, né? Você vê que a geração de emprego, ela é muito grande, né? Então, hoje, você tirar uma isenção, você não está beneficiando o investidor apenas, você está, desculpe, você não está machucando ali, ou você está des... eu diria que não favorecendo mais o investidor, desfavorecendo o investidor. Você está desfavorecendo toda uma cadeia da construção civil, toda uma cadeia do agronegócio que precisa de crédito, que muitas das vezes os bancos não conseguem cobrir toda essa demanda. Você tem uma área do mercado que está realmente descoberta, tanto no imobiliário quanto no agronegócio, e que os fundos imobiliários é que estão acessando. É porque, hoje, a gente está numa janela de captação muito ruim. Mas, se nós tivéssemos uma janela muito boa, como a gente vivia há um tempo atrás, vocês se lembram disso, de milhões e milhões e bilhões e bilhões que eram captados entre dois, três, quatro meses, justamente para atender toda essa demanda de crédito. Então, a gente tem que entender que tudo isso são efeitos colaterais negativos que, no caso de uma tributação, uma isenção, o fim de uma isenção, você perderia. Indo além, as gestoras, à medida que elas aumentam o seu patrimônio, à medida que elas têm mais receitas, elas também pagam mais impostos. E isso também passaria a ficar limitado, porque os gestores parariam de crescer, parariam também de gerar impostos, ou diminuiriam. E por que eu digo diminuiriam? Porque muitos fundos, na minha opinião, se realmente eles caírem muito... Você tem um imobiliário que o valor patrimonial é R$110,00. Ele já está negociando com desconto lá R$95,00. Aí, de repente, a cota cai para R$80,00, R$85,00, porque foi tributado. Poxa, se o meu patrimonial é R$110,00, ele está R$85,00 e não tem chances de voltar porque a tributação realmente bateu forte, o que naturalmente os cotistas vão pedir e vão pleitear? A liquidação desse fundo a valor patrimonial, porque, pelo menos, você recupera o valor patrimonial. Então, o que vai acontecer com o mercado é ele diminuir de tamanho. Ele não é que ele para de crescer, ele passa a diminuir de tamanho. Então, ele passa a ter uma dificuldade muito grande de conseguir fazer essa conta fechar com base no cap rate que ele contratou. Então, ele vai ter que meio dar dois, três passos para trás para depois tentar se reinventar. Isso pode demorar alguns meses, quiçá anos. Obviamente, é mais para anos do que meses. Então, não é um jogo de ganha-ganha. É um jogo de ganha-perde, claramente. Baroni, para ser um jogo de ganha-ganha, o que você sugere? Eu sugiro, ao contrário, que você tenha mais incentivos, não estou falando fiscais, estou falando incentivos de que os novos negócios sejam viabilizados via fundos, em que você incentive os grandes players a estruturarem seus negócios também via fundos imobiliários, e que fiquem operações entre fundos, deixa tudo melhor protegido e você faz com que o mercado fique mais profissional. Então, esse é o modelo de negócios ganha-ganha, porque o governo vai ganhar entre essas transações imobiliárias, e não na renda lá da pessoa que está na ponta, que tem 40, 50 mil reais, que está formando uma aposentadoria e que vai ser impactado. Ou seja, qual é o benefício disso? É marginal para o governo. Você vai impactar 90% do mercado, 82, 83% do mercado, vamos falar em grandes números, 80% do mercado, que investe menos de 100 mil reais. Então, qual é o benefício? É marginal. E esse investidor de 70, 80, 100 mil reais, ele está buscando fazer uma aposentadoria para ele, porque ele sabe que o governo também vai ter uma certa dificuldade de pagar o INSS dele para daqui 20, 30 anos. O valor vai ser cada vez menos relevante para ele fazer uma compra no supermercado, para ele trocar o pneu do carro dele, para ele ajudar a pagar uma escola do filho, do neto, seja lá o que for. E os fundos imobiliários vêm para, justamente, preencher esse complemento previdenciário aí no futuro. Então, é um jogo que, se entrar, só se perde. E só para concluir aqui, por que eu fiz questão de mostrar esta... Deixa eu até voltar aqui na tela. Por que eu fiz questão de mostrar essa tela? Porque isso daqui tudo não tem nada a ver com o que se está se falando de tributação de dividendos de ações. Aqui nós estamos falando de rendimentos de fundos imobiliários. Nós estamos falando de... Só vamos ler de novo. Na fonte, na declaração, os rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários. Aqui não é dividendos de ações. Então, muitas das vezes as pessoas perguntam isso, mas elas acabam perguntando uma coisa misturada com a outra. Se, por retura, tiver a tributação de dividendos de companhias, é um outro assunto, é um outro acaboço. Isso pode acontecer, há diretriz que diz que seriam quem ganha no mínimo, quase que R$ 400, R$ 500 mil por ano de dividendos. Então, seria um grupo muito específico de 50, 60 mil pessoas. Mas, independente de qualquer coisa, você ainda tem uma manobra dentro dos dividendos ali e você desonera a empresa. Você tem um payout que pode calibrar. Então, você tem como equacionar isso melhor. No fundo imobiliário, não. Então, é uma coisa que seria de impacto direto ali. Embora, eu também acho que uma ampla reforma tributária vai acontecendo, mas por partes. E, quando se falar de ações, de dividendos de ações, eu acho que vai se trabalhar com contrapartidas. E, enfim, de alguma maneira, isso seria melhor absorvido. Não estou querendo dizer que vai o que não vai acontecer. Eu não estou fazendo um vídeo para dizer o que vai e o que não vai acontecer. Estou aqui fazendo um vídeo para dizer o que pode se desenhar aí, na minha opinião. Então, que fique claro que rendimentos de fundos imobiliários são diferentes de dividendos de ações. São duas estruturas diferentes. Mas, quando estou falando de fiagro e fundo imobiliário, eles estão muito conectados. E a bancada no Congresso... As bancadas no Congresso, historicamente, sempre foram muito fortes no agro. Não tanto no imobiliário, mas sempre mais fortes no agro. Só que agora, a gente ter uma proteção indireta do agro se torna fundamental, porque você tem essa mesma correlação aí com o imobiliário, conforme eu mostrei para vocês no inciso 3 do artigo 3 da Lei 11.033, de 2004, dezembro de 2004. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, eu lembro. Temos todas aqui as informações para a nossa Black Friday. Lembro também que vocês compartilhem o vídeo, dê aquele joinha e se inscrevam no canal e recebam as notificações aí futuramente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.